Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula desse curso de rítmica, de leitura rítmica, certo? Essa aula vai ser até um pouquinho mais tranquila que a aula passada. Hoje a gente vai começar então a trabalhar um pouco mais com esse conceito de célula rítmica. O que a gente vai fazer? A gente vai partir daquele grupo de quatro semicolcheias como se fosse uma célula mãe, certo? E a gente vai começar a fazer agora algumas variações para ver o que acontece, tudo bem? Vamos lá, então a primeira célula rítmica que eu quero te mostrar, olha só o que eu fiz, eu peguei então as quatro semicolcheias, essa nossa célula mãe, e o que eu fiz? Eu liguei a primeira e a segunda, eu quero que isso daí seja uma nota só. Qual que é o resultado então dessa célula rítmica? O que eu estou querendo? Olha só, a gente vai ter então uma colcheia e duas semicolcheias em seguida, certo? Então eu estou partindo daquela ideia das quatro semicolcheias, só que eu estou juntando as duas primeiras em uma só, numa colcheia, certo? Eu gosto de pensar dessa forma, porque toda vez que você automatiza e você usa como base a semicolcheia, fica mais fácil de entender o que acontece com as outras células, certo? Então uma coisa que você vai ver muitos professores fazendo, eu vou tentar fazer aqui no meu peito para você ver, eu vou pegar quatro dedos aqui da minha mão e eu vou fingir que eu estou fazendo então as semicolcheias, então se meu pulso está aqui, um, dois, três, quatro, eu vou fazer um, dois, três, quatro, ou seja, se você automatizar esse movimento, você pode fazer de outros jeitos, se você achar mais fácil. Eu gosto de fazer assim, porque daí na hora que aparece uma outra célula rítmica como essa, eu sei o que eu tenho que fazer. Então se eu estou fazendo assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Essa célula rítmica que a gente fez agora, eu vou simplesmente fazer uma nota só para o um e para o dois, então, vou pensar o equivalente a um, três, quatro, um, três, quatro, um, três, quatro, certo? Eu cancelo o dois e deixo ele ligado com um. Eu acho o método mais legal, foi assim que eu aprendi e é o que eu costumo passar para os meus alunos. Automatiza essa questão dos quatro dedos, certo? Pensando sempre nessa subdivisão em quatro, porque daí você vai tirar de letra qualquer célula. Então, basicamente, você já entendeu, essa célula vai soar assim, ó, Se eu fizer primeiro o grupo, a célula mãe, e depois ela vai ficar Beleza? Bom, e deu para entender essa primeira célula rítmica? A gente não dá um nome para esse tipo de coisa, tá? É uma variação daquela célula mãe. Eu chamo de célula rítmica que eu acho mais legal. A partir disso, então, você está vendo aqui como que ela vai ser desenhada, bonitinha, colcheia, duas semicolcheias, certo? Vamos para a nossa próxima célula rítmica, então. Olha só o que eu tenho aqui, eu fiz o contrário da outra célula rítmica, certo? Se antes eu tinha juntado a primeira e a segunda, agora eu juntei a terceira e a quarta semicolcheias na minha célula mãe. Então, se eu tinha Agora vai ficar Bem lento, ó Beleza? Então, comparando uma com a outra, se eu tenho a célula mãe e essa nova célula rítmica Tudo bem? Deu para entender a diferença entre as duas? Vamos voltar lá na primeira célula rítmica, ó. A primeira era assim, ó. Tá, 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 tá. Agora, essa segunda célula rítmica, a gente corre no começo e breca no meio, ó. Tá, 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 tá. Tudo bem? Então, esse é o padrão que a gente vai usar daqui para frente nas aulas. A gente vai pegar a nossa célula rítmica principal, aquelas quatro semicolcheias, certo? E eu vou sempre ligar ou esconder alguma coisa ali no meio para a gente não se perder. Por isso, automatize. Um, dois, tecatão, dois, tecatão, dois, tecatão, pra você não se perder, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, no nosso exercício de ritmo número dois, porque essa é a nossa segunda aula, né? E temos o mesmo processo que a gente viu na última aula. Então, começamos com o compasso dois por quatro, depois temos dois exercícios em três por quatro e dois exercícios em quatro por quatro, certo? Sempre esses exercícios de quatro compasso, que você já sabe, que você pode ler de uma vez, você pode ficar repetindo em loop esses quatro compassos, ou você pode ler tudo que tem aqui de dois por quatro, depois brecar, troca no metrônomo, vai para o três por quatro e assim por diante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, como que vai ficar esse primeiro exercício? Primeiro, ó, estamos no dois por quatro, dois pulsos, começamos com a semínima, depois o grupinho da célula mãe aqui de quatro semicolcheias, depois eu fiz de novo um pulso, daí dividimos em duas colcheias o próximo tempo, e no terceiro compasso entra a primeira célula aqui diferente, certo? Então, tá, 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 beleza? E seguimos em frente. Se você quiser experimentar, fazer esse exercício inteiro com os quatro dedinhos, olha só como é que vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Também é um exercício interessante, você passar tudo pelo crivo dos dedinhos para você ter certeza que você está acertando. Com o tempo, lógico, aqui fica muito mais musical, ao invés de você pensar em cada subdivisão, você pensar na célula inteira. Tá, 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 certo? Fica mais interessante. Então, vamos lá? Vou ligar aqui o meu metrônomo, então. Estou em 60, para a gente poder ir com calma. Vamos contar dois compassos. Um, dois, um, vamos lá. Tá, 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 tá. Beleza? Mais uma? Um, e... Tá, 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 tá. Certo? Então, o terceiro compasso, tá, 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 tá. O legal da gente começar a misturar esses ritmos é que a gente começa a ter algumas referências aqui. Fala, nossa, parece que eu já ouvi esse ritmo. Já. Tem muita partitura que passa por aqui. Beleza? Então, agora o nosso segundo exercício em dois por quatro é esse que começa no compasso número cinco e vai embora. Vamos direto nele? Vamos ver como é que fica, ó. Um, e... Hum, ó lá. Tá, 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 tá. Certo? Vou brecar aqui o metrônomo. Eu acho, particularmente, quando eu comecei a estudar, que a segunda variação, né, da célula que tá aqui no compasso, no terceiro compasso desse exercício, né, Eu acho ela um pouco mais difícil, eu acho a outra um pouco mais natural de fazer, mas nada tão complicado. Então, esse terceiro compasso desse segundo exercício, tá, 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 beleza? Vamos mais uma vez, então, ó. Ó, 1 e, 1 e, tá, 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 tá. Joia? Tranquilo até aí? Ufa, passamos por ele? Bom, agora o nosso exercício em 3x4, que eu sempre falo que eu acho um pouquinho mais difícil, então vamos manter aqui em 60, certo? Troquei no meu metrô, mas tá o compasso número 9 aqui na partitura, né? Vamos com calma, ó, não tem grandes coisas nesse primeiro exercício, a gente só usa aqui a primeira variação, certo? Então um pouquinho mais natural, olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, 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 tá. Ufa, mais uma vez, ó, 1, 2 e... Tá, 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 tá. Joia? Deu pra sacar onde estão as pegadinhas aqui? No 3x4, no especial, você percebe que de vez em quando eu dou uma acentuada maior no 1, pra minha cabeça entrar no contexto do 3x4. Mas lembra que eu falei, geralmente eu gosto de fazer isso mais rápido. Tá, 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 tá. Eu acho que fica mais musical, mas como estamos treinando, começando, vamos devagarinho, né? Muito bem, o próximo exercício em 3x4 é onde tem o compasso número 13 ali. Vamos direto? Só toma cuidado aqui, ó, com o terceiro compasso, ó. Tá, 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 tá. Certo? Vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três. Tá, 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 tchau. Você vê que aqui eu mudei a figura, né? Que eu tô usando a segunda variação. Vamos mais uma vez, ó. Um, dois, e. Ta, 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 ta. Joia. Na verdade, tem as duas células aqui, né, no primeiro compasso tem a primeira, e aqui no terceiro compasso tem a segunda variação. Beleza? Tá tranquilo? Não deu certo ainda? Põe o metrônomo mais lento, não tem problema nesse começo você fazer dessa forma, e conta com os dedinhos. Puxa, não saiu o terceiro compasso desse segundo exercício. Está difícil demais, Pedro. Vamos lá, vamos contar. Vamos lá? Certo? Eu até estou fazendo a colchinha um pouquinho menor, né? Beleza? Conta nos dedinhos que vai te ajudar. Muito bem, vamos para o 4x4, que é o que começa no compasso número 17. Vou trocar aqui o metrônomo para o 4x4. Vamos fazer em 65 para ficar um pouquinho mais musical? Você percebe que assim, quando a gente começa a trabalhar com o semicolchê, é claro que tudo é um pouquinho mais rápido, né? Porque agora tem que caber 4 ou outras variações ali dentro de um pulso, tá bom? Então é normal a gente ficar meio atropelado. Mas isso daqui é como uma academia, tem que ler, 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 ler para poder sair correndo, para a gente conseguir fazer. É lógico, o meu objetivo não é você saber ler isso daqui à primeira vista, super rápido. Mas é legal você ir se desafiando. A cada vez você faz um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, e sempre pensando em ler o que está lá na frente. Um dos grandes segredos da leitura à primeira vista da partitura é você não ficar preso no que você está fazendo, mas você se soltar para poder ler o que está lá na frente, tá? Então você já leu, já passou, não fica voltando no mesmo compasso, olha sempre para frente, beleza? Vamos ver então, vamos diretão, o primeiro exercício, compasso 17. Um, dois, três, quatro, mais um. Um, dois, três, quatro. Opa, então entrou a tercina, hein? Cuidado, vamos de novo? Um, dois, três, e... Quase que acaba o ar, né? Então é legal da gente fazer cantando, é justamente isso para a gente dar valor para essas notas que são maiores, né? Porque quando a gente faz batucano, se eu fosse fazer o terceiro e o quarto compasso desse exercício, daí parece que a minha semibreve aqui no final é na verdade uma colcheia, né? Ou até uma semicolcheia, que ela morre muito rápido. Então é legal, você pode fazer batendo a mão, mas também fazer cantando junto para demonstrar mesmo que você entendeu as notas longas, certo? Vamos fazer então o último exercício desse formato, ver como é que fica? Eu vou voltar para o sessenta, porque daí a gente vai fazer então duas coisas, ó. Nós vamos cantar e tocar o ritmo na mão também. Vamos ver como é que fica, ó. Se você quiser para te ajudar, você pode marcar o pulso no pé, como eu tinha falado, ó. Um, dois, três. Automatiza isso aqui, ó. Um, dois. Vamos mais um em branco, ó. Levanta aí, não tem problema, é para passar um pouquinho de vergonha mesmo. Mais um em branco, ó. Um, dois, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tudo bem? Beleza? Ufa! Então hoje a gente conheceu essas novas duas células rítmicas. Então veja que eu estou chamando de figura rítmica semicolcheia, mas quando a gente faz esses agrupamentos, a gente chama de célula rítmica. Aqui entra naquela mesma questão que eu falei na aula passada. A gente lê nessas células para ficar mais fácil, a gente lê em células de um pulso. Porque se eu fosse ler, por exemplo, voltando lá para a nossa primeira imagem lá, na verdade para a nossa primeira célula, a gente tem a colcheia e duas semicolcheias. Se eu fosse separar tudo isso, uma colcheia, uma semicolcheia, outra semicolcheia, e isso não tivesse agrupado, ia ficar muito mais difícil de ler, porque ia ter que ler nota por nota. Aqui eu leio o grupo. Funciona mais ou menos como a gente tinha pensado também na hora de ler as notas, né? A gente vai meio relativo. Aqui é uma leitura relativa de tempo. Você está olhando uma célula rítmica e pronto. O que é legal também, se você errou uma célula rítmica, se você errou um pulso, você já sabe que você tem que ir para o próximo, você já sabe onde começa o próximo pulso. Então a partitura fica super organizadinha em pulsos, para você não se perder na hora de ler. E claro, isso vai te facilitar, então, na sua leitura à primeira vista, especialmente. Tudo bem? Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, manda para mim no fórum que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? A gente se vê na nossa próxima aula. Treina bastante. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho